Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso e mais uma vez aqui eu trago para vocês o jogo Free Fire pessoal, como você viu aí na thumbnail e no título do vídeo a recarga do jutsu, bem, como todo brasileiro, eu deixei para a última hora pessoal é porque amanhã sai o passe de elite aí para o pessoal comprar pessoal, né? Pessoal, de acordo com Free Fire Mania, a temporada do Free Fire está acabando quinta dia 30 às 13h59 com 4h da manhã, termina a atual temporada das ranqueadas pessoal como é o passe de elite, passe de elite que eu já trouxe aqui no canal se você quiser ver o vídeo aí também da pré-venda do passe aí, o Free Fire Mania também fala que os belíssimos pacotes com as skins Filha do Dragão e do Guardião Dragão irão desembarcar no Free Fire a partir da meia-noite, tá? E todos os jogadores poderão comprar o novo passe de elite, a pré-venda que se inicia na terça-feira dia 28 foi ontem, né? E tá muito bacana esse passe e eu também vou trazer para vocês aqui a compra do passe pessoal é isso que nós vamos fazer, mas hoje é a compra aí do pacote jutsu aí, né? O que ele traz aí pessoal? A recarga do jutsu pessoal, ele traz aqui, deixa eu voltar aqui para a gente dar uma olhadinha vamos lá, tem surpresa de recarga, faça a recarga de um diamante para ganhar a caixa lontra pessoal e 300 diamantes aí para conseguir o movimento aí do jutsu aí, né? Então pessoal, é isso que nós vamos fazer e eu quero mostrar aqui, fica até o final porque eu vou mostrar uma surpresinha que eu acabei de ver aqui que eu não sabia que eu tinha, beleza pessoal? Então vamos lá aqui em diamante, né? Aqui você vê os preços aqui e vamos recarregar, porque amanhã sai o passe de elite, beleza pessoal? Vou dar uma pausa aqui no vídeo e já volto. Beleza pessoal, voltamos aqui e eu recarreguei aqui 520 diamantes e mais 100 diamantes aí geralmente o passe de elite mais simples ali é 600 alguma coisa, né? Mas tem uma surpresinha no final aí e isso vai aumentar esses diamantes aí, tá beleza pessoal? Vamos lá, voltar aqui e ver se já recarregou, beleza pessoal? Tá aqui e vamos receber agora as caixinhas aqui, coletar. Vamos aqui abrir. Aí ganhamos 3 dias, 50% aqui e 3 dias também, 50% aqui. Nossa, que bosta! Uma raçãozinha aqui, não ganhamos a lontra, né? Novidade. Vamos lá, abre aqui e coletar. Vamos equipar aqui. Beleza pessoal? E vamos ver aqui, já tá, olha só. Olha! O movimento bacana. Você lembra que eu falei pessoal que ia aumentar aqui? Exatamente isso pessoal, é recarga acumulativa aqui pessoal. Eu já tinha aí, quando eu fui fazer esse vídeo, eu fui ver, né? Tinha algumas coisas aqui, então a gente vai ganhar 150 diamantes e mais 300 diamantes. E mais aqui, umas coisinhas, tá beleza pessoal? Então vamos coletar aqui, vamos ver se vai mesmo aqui. Olha só, 788 e... 1.088. É muito diamante pessoal. Eu tô feliz aqui, porque eu esqueci esses diamantes aqui, mas deu pra gravar aí com vocês. Beleza pessoal? Galera, pra finalizar aqui, eu quero deixar pra vocês aqui o meu ID aqui, beleza? Que você pode aí mandar convite aí pra gente dar uma jogada, fazer uma gameplay junto. Então, não esquece de se inscrever no canal aí. Deixa o seu like pra fortalecer aqui. E eu espero que você divulgue bastante esse vídeo aí, beleza? Muito obrigado e Fá! Eu falei! Eu falei! Legenda Adriana Zanotto